Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você for novo por aqui, já se inscreve, deixe seu like, comenta e compartilha que vai me ajudar muito Falta tipo o quê? 20 pessoas eu acho pra gente bater 400 inscritos, então tipo, tá sendo... Acho que tá sendo até bem rápido, né gente? Porque tem um mês, um mês que eu tô gravando o vídeo Porque meu filho vai fazer dois meses e eu comecei com um, é, até um mês Então me ajuda aí, tá? Se inscreve que vai me ajudar muito, compartilha e comenta Porque vai ajudar no engajamento do vídeo e o YouTube vai recomendar pra mais pessoas, beleza? Já comecei dando susto hoje Olha a cara que eu começo fazendo vídeo, meu Deus Vocês devem ficar muito confusos, tem dia que eu começo já um vídeo toda bonitona, arrumadona Com o cabelo penteadinho e no outro dia eu já acordo assim Bom, gente, hoje eu, sei lá, resolvi gravar pra vocês Não sei muito bem o que vai acontecer hoje, mas eu resolvi gravar um vlog hoje É, meu filho fez dois meses, dia 15, então hoje eu vou levar ele pra tomar vacina nos dois meses Era pra ter levado segunda, mas eu tô com pena, meu coração já tá doendo, gente Antes de dar, mas tem que dar, né? É, ele tá dormindo agora, já são meio-dia, tá gente? Ele tá dormindo ainda Por quê? Porque ele foi dormir três horas da manhã hoje E eu também acordei agora também, porque é muito cansativo, gente, mas é muito bom Então é isso, vou gravar pra vocês meu dia de hoje Não sei muito bem o que vai acontecer Eu tenho que arrumar a casa, não tem muita coisa pra fazer, não Tenho que arrumar a casa Tenho que levar ele pra tomar vacina, fazer almoço, essas coisas aí Então fica aí no vídeo, se vocês já gostam desse tipo de vídeo É nóis Gente, eu tô cheio de roupa pra dobrar Porque eu ainda tô lavando roupa na minha mãe Mas eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Gente, minha mãe tá horrorosa, assim, eu fiz esse giro, como é que já tá? Enfim, uma amiga minha me deu uma máquina Ai, gente, eu tô tão feliz, né? Acredito, cara Ela me mandou uma mensagem Sabe, a gente já conversa bastante e tal Aí ela via, né, que eu lavo roupa na mão Tá bem frio E aqui, onde eu moro, não seca a roupa Então, é complicado Aí ela me deu uma máquina Eu tenho que ir lá na casa dela buscar Mas enquanto isso, eu ainda tô levando pra lavar na minha mãe, gente Porque aqui realmente não seca Não seca, eu tava lavando na mão mesmo Mas eu fico subindo, descendo pra baixo do cima com roupa Pra levar lá na minha mãe Mas tá bom, né, gente? Eu ganhei a máquina Isso que importa Agora eu tô aqui, ó Cheio de roupa pra dobrar E eu tenho que fazer isso antes que ele acorde Vou tomar A maioria já tá dobrada Minha mãe, às vezes, manda dobrada Eu vou dobrar e guardar Tem medo, meu marido Já vou ajeitar a água pra ele ficar tomado banho, arrumadinho Eu ainda não sei em qual posto que eu vou levar ele Tô pensando ainda Não sei se eu levo aqui perto de casa Ou se eu levo um pouquinho mais longe no centro da cidade Mas acho que eu vou levar aqui pertinho E é isso, gente Vou aqui arrumar E vou colocar o celular não sei aonde Porque eu tô sem tripé Pra vocês me assistirem E aí Se inscreva. Se inscreva. Mas dá pra disfarçar. Depois eu arrumo com calma. Porque eu gosto de colocar ali no cabide. Bonitinho, arrumadinho. Mas agora não dá, gente. Aí eu vou fazendo assim. Que dá, né? Agora eu vou laver ele. Oi, gente. Eu acordei. Eu acordei. Acordei agora. Minha mãe tá falando, gente, que a gente vai passear. Mas eu acho que é esse lado, hein? Eu acho que é vacina, amor. Eu acho. Acordou agora, gente. Repara a bagunça. Porque ele tá aqui no colchão. Ele só dorme nessa bagunça. Meu Deus. Já vai dar quase uma hora. Eu vou... Agora... Vejando pro celular. Agora eu vou... Botar um desenho ali pra ele assistir. Pra ver se ele fica quietinho. Agora ele dá pra conversar, gente. Tá conversando. Agora ele já interage mais com a gente. É muito bom, né? Ai, meu Deus. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu vou botar um desenho, gente, pra ele assistir. Pra ver se ele fica quietinho. Pra eu poder tomar café. Porque eu sou assim, né? Não sei se vocês são assim. Eu faço as coisas primeiro pra depois eu comer. Ou eu só tomo café se eu, tipo, acordar bem cedo. Se eu acordar umas sete horas. Aí ele tá dormindo ainda. Aí eu tomo café. Então eu vou botar um desenho aqui pra ele assistir. Vou tomar um café. Vou lavar uma loucinha que tem ali. E já vou deixar o mamar dele pronto. Pra dar banho nele. Pra me arrumar também. Não vou me arrumar muito, não. Porque eu vou levar ele no postinho aqui perto. Né, minha vida? Né, minha vida? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje eu vou caçar um desenho aqui que ele gosta de assistir. Ele gosta de... Ah, qualquer coisa colorida, assim, sabe? O mundo bita. Às vezes eu boto galinha pintadinha. Mas ontem ele ficou assistindo esse aí do... Acho que é a turma da mole com o Cascão. Alguma coisa assim, né? Nem eu sei. Eu vou botar esse aqui. Que ontem ele ficou muito assistido. Vendo isso aí. Oremos pra que ele preste atenção na televisão. E deixa eu lavar a louça. Esperar carregar. Né, amor? Tá bem alto que chama a atenção dele. Fala, gente. Se inscreve no canal da minha mãe. Da minha mamãe. Aí, eu já acho a TV. Vai estar assistindo. Vou aproveitar que tem que ter sido. Nós temos que salvar a cola. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Olha aí gente, eu separei Um escutinho aqui da vaquinha Vou comer esse aqui mesmo Mais rápido, fiz nesse calzinho Aí essa água aqui eu boto pra ferver Porque é a água que eu faço mamadeira Eu fervo a água primeiro, tá gente? E aqui eu botei água já pra dar banho nele E isso, lavei a louça por cima também Ainda tem que limpar, tem que limpar ali Tá sujo pra caramba, tem que limpar esse chão Mas por enquanto vai ficar assim Ali também tem um pãozinho ali Mas eu tô com preguiça mesmo De partir pão com o meu biscoito que é mais rápido Tá lá, já tá até reclamando já Ela, oi gente Eu choro quando eu tô sozinho Eu não gosto de ficar sozinho não Vou pegar ele Vou pegar ele aqui, gente Vou tomar café com ele no colo Porque ele tá reclamando Ele quer ver desenho Pra pessoa vai vir em cima, né? Quer ver desenho no colo Olha como é que é que é dinho Mamãe ama Tomar café com ele no colo, gente É o jeito É porque eu tinha falado isso durante a semana Ah, deixa pra lá, amor Eu tinha falado primeiro, só Não tem problema Vocês não vão conseguir fazer fantásticos como os nós Ah, 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 ah Nós somos mais criativos, né? Cascamos Claro Olha só o homem que eu fiz com a minha amiga É, esse dragão que eu fiz Ela nunca vou Recomeçar a história Da princesa encantada E a foto, madrinha Oh Hum, de olho no peito é longe, amor Pode não Hum Hum Deixa a mamãe apagar a água lá Espera, mamãe Tá aí, viu? Como é que chora? Eu tenho sim, meu fofo Não sabe que não está bom Eu tenho Gostei Gostei, amor Ai, Deus Quem é que esse menino puxou, senhor? Falsinho Falsinho Vai dar ruim, pessoal Eu não gosto, não Eu tenho que ficar sozinho, não Toda hora eu te olho Ele tá olhando pra cima Porque ele tá olhando Ele tá vendo a TV, gente Só que ele é folgado Ele quer que eu veja a TV no meu colo Vou comer aqui rapidinho Pra me dar banho nele Pra gente ir louco Isso mesmo Com muita razão Nada dessas histórias De mim Essas encantadas espadas É, tem que ficar no pulco Aí, gente Ele tá aqui Eu já separei uma roupinha Pra ele Vou botar uma calçadinha De que é mais larguinho Embore Separei as coisas do banho Ele já tá impaciente Pra mamar A toalha Troquei a roupinha de cama Dali Depois vou trocar isso aqui Dá banho nele Porque ele já tá querendo mamar Não gosto de ver ele chorando Pessoal, eu tomei banho Fiquei até mais calmo Agora minha mãe Vai me botar roupa rápido Que eu já tô com frio E eu já tô com frio Ali, gente Separei uma calça E um bórezinho E as coisas nele, né De banho Só que aqui Tá calor, menino Tá um solzinho Mas tá um gelado Aí é uma luta Que aí tu bota o casaco A criança começa a suar Ele soa muito Dá muito brotoejo nele Aí tu Tira o casaco Ele sente frio Ai, que luta, senhor Oi, gente Já tomei banho Já tomei banho Gente, deu uma mancha No rosto dele aqui Meio estipendiado Vou levar pra ver o que que Agora vou dar o mamar dele Vou botar um casaquinho Que já tá começando a ventar A criança sente muito frio, né É que é um frio Isso até é redinho Uma hora faz calor Que é o papo frio Bora, mãe Me dá meu mamar Bom, gente O neném tá mamando O meu irmão tá dando mamar Pra ele, pra mim E eu vou me jogar uma água rapidinho Jogar água assim Tomar banho, tá, gente? Vou tomar banho direito E vou levar ele Já são duas horas Quando eu chegar Aqui eu vou fazer almoço Tomar almoço Aqui em casa Vai ser almojanta Mas é assim mesmo Também acordei meio-dia, né, gente? Se eu tivesse acordado mais cedo Mas eu vi no YouTube Tá bom Porque ali pertinho Eu não vou me arrumar Porque eu vou ir rápido Vou voltar pra fazer comida Dependendo de como ele vai voltar Espero muito Que ele não tenha reação Ele dormiu Mamãe dormiu Aí eu separei a bolsinha dele Aí eu coloquei aqui Uma fraldinha Aí eu vou colocar aqui Um paninho de boca, né? Porque baba pra caramba Agora ele tá babando muito E vou passar na farmácia E vou comprar um negócio Que se chama showfebre Vou até mostrar aqui pra vocês Eu vi na internet Muita gente fazendo reação É... Fazendo... Resenha, né? Resenha Dizendo que era muito bom Que adiantava Então, assim Não sei se ele vai ter reação Mas mesmo assim Eu vou comprar Porque isso deixa Onde tomou de ação de Coladinho Pra não dar febre Então vou pegar ele ali Vambora Vou ir andando Porque é perto E na hora de voltar Eu volto de Uber Porque se ele voltar chorando, né? Eu volto de Uber Que é mais rápido Bora, pessoal Olha que nem grande Gente, nem parece que tem dois meses Tá de casaquinho Mas eu vou levar um... Uma cobertinha Mas tá um... Um solzinho Tá vendo? Dá pra ver no meio desse negócio ali, né? Acho que dá pra perceber Mesmo assim Fica um vento gelado, né? Aí, já até acordou Então, vambora Bora ser furado Aí, gente Ai, tá escuro Porque tá um sol danado Ah Eu tô botando a toalhinha nele Meu irmão tá levando ele Tá muito sol, cara Que ódio Tá um sol Mas tá um vento de lado Mas eu só joguei a fraldinha Por cima dele Só não... Não... Botei mais nada Oi, gente Cheguei agora Ai, que cansaço Nossa, chegamos lá A gente ficou mó tempão lá, né, pai? Uhum Ó, horas esperando Meu Deus Por isso que eu não gosto desse postinho Daquele pé de casa Por isso que eu prefiro levar lá No centro da cidade Que é, tipo, muito rápido E eu também prefiro O atendimento de lá Mas na próxima eu levo ele lá Gente, na hora da injeção Ele deu um gritão Eu queria ter gravado pra vocês Mas o moço Um cara de bunda Não deixou eu gravar Eu também já tava com tanta agonia Que eu não consegui nem Eu nem consegui gravar, não Mas ele só gritou mesmo Nem saiu lágrima, não Ele gritou Acho que na hora da dor mesmo Que a agulha furou ele E... Depois ele ficou de boa Ai, gente Tem mais uma coisa que eu vou contar pra vocês Gente, eu fui Eu saí de casa, né Vocês viram que eu fui rápido Porque Lá, para de funcionar 4 horas Eu saí de casa já era Tipo, 3 e pô Acho que era 3 e 10 Quando eu saí 3 e 11, por aí Gente, eu esqueci de colocar sutiã Eu sempre ando sem sutiã Dentro de casa, né Eu sempre esqueço de colocar Eu não gosto de usar mesmo, não Mas agora amamentando, né Gente, tem que usar Se bem que ele não mama muito, não Mas de vez em quando Ele dá uma chupetada no peito Caramba, no meio do caminho Eu vi que ficou aquele rodelão Assim, de leite Mas agora eu esqueci Quando dá pra ver, não Aí eu encontrei com a minha tia No meio do caminho Ela falou Bruna, que que é isso? Olha, gente Que ser humano que esquece de mandar sutiã Pra sair ainda mais Mulher que tá com peito de leite Mas vou mostrar ele pra vocês Oi, pessoal Olha, gente Nem parece que ele tomou rejeição Mas tomou gotadinho Tomara em nome de Jesus Que não dê reação nele Oi, pessoal Falei Oi, pessoal Oi, pessoal Eu também Rejeição, gente Ele tomou uma na direita Que acho que é a que Falou que dói mais Eu troquei só a calça dele Só, gente Porque aquela calça de azul Tecida grosso Botei uma bem mais frouxinha Tipo, aninho mole Pra não ficar roçando Na perna dele Mas aí Ele tá bem, né Chegou em casa bem Vamos ver Até mais tarde Eu tô meio rejeição Mas eu nem tô chorando Eu sou muito forte Aí, gente Vamos ver, né Aí eu passei nas farmácias Lá pra comprar aquele Aquele negócio Como é o nome? Aquele adesivo Que se chama Chofébre Pra colocar em cima, né Da perninha Pra não dar febre Três farmácias Que a gente foi, né Três farmácias Que a gente foi Não tem nenhuma Aí eu vou Ligar agora E pedir pra entregar Aqui em casa E eu vou fazer Alguma coisa Pra gente comer Pra mim E pro meu irmão Já tem arroz Feijão E purê de batata Pronto Então eu vou fazer Uma carne moída Vou refogar lá Rapidão Acho que eu vou mostrar Pra vocês ainda Essa parte de fazer Então vamos lá fazer Enquanto ele fica quietinho Vou fazer a mamadeira dele Né, amor? Enquanto ele mama Aí eu vou Terminar de fazer as coisas Gente, aqui eu já tô com Com tempero, né Pronto Que eu gosto de colocar Aqui tem cheiro verde Aqui tem tomate E pimentão E aqui tem caldinho Que eu coloco Ali tem sal Aí já fritei o alho Teve umas partes Até que fritou demais Agora vou colocar a carne ali Ok, gente Botei a carne Isso aqui é panela velha Tá, gente? Não tá suja não Tá lavadinha Tá velha Vai me dar uma Aceita É Eu vou deixar Ela fritar bem Eu gosto que ela frita bem Aí eu vou colocar Os temperos Que tem aqui Já vou esquentar O resto da comida E vou adiantar o suco Porque meu celular Tá descarregando, gente Dá pra gravar muito, não Aí, gente Eu dei uma refogadinha Assim na carne moída Ó Mas até que ficou bonito Aí o purê De batata estragou, gente Não falei Eu esqueci De mostrar aqui Estragou azedor Tava na geladeira Eu não sei porque Que estragou, não Aí aqui tem um pouquinho De arroz Pode aguentar sujo, tá, gente? Não limpe ainda, não Tem um pouquinho de arroz Aqui tem o feijão Que eu fiz ontem Aí enquanto a batata Termina de cozinhar ali, gente Eu vou Passar uma vassoura Aqui na sala E vou ajeitar O sofá Ali Ai, eu tô cansada, gente Eu fiz quase nada hoje Eu só Eu não gosto de levantar Meio dia Porque parece que O dia passa assim, ó E eu não aproveito Mas eu tava tão cansada Devejando-me E dormiu Só três horas da manhã E nem era chorando E fazendo pirraça Nada não Era querendo ver TV mesmo, tá? Era querendo ver TV O pai dele tava Viciando uma série aí De zumbi Ai, ele fica vendo junto A gente se desligar A televisão não chora Ela chora muito Tem que ficar com a sua televisão ligada Eu odeio luz na minha cara Luz assim Ou televisão Ou qualquer coisa Não gosto Nada Eu gosto de dormir no escuro Escurão Vou tomar uma limpadinha aqui Ai, muito cansada Meu Deus Vou jantar A jantar e almoçar, né? Porque olha lá Acho que dá pra ver Já tá escuro Comidinha pronta, gente Essa vai ser minha almoçanta Essa vai ser minha almoçanta Porque já tá de noite Acho que já são seis horas Aí tem arroz, feijão, carne moída E farofinha Aí eu fritei uma batatinha Tô com muita fome Vou botar um suquinho aqui pra mim Ó Essa vai ser minha comidinha Tá muito bom, né? Graças a Deus Deus é bom, né, gente? A gente tem sempre que agradecer Comi Ó Me dá uma lombeira Comi Comi sobremesa também Esqueci de mostrar pra vocês O piscos, piscos, dor, sabe? Hum, com leite condensado Coco Delícia Muito bom O neném dormiu Vou mostrar pra vocês Agora que ele dormiu Ele deu uma choradinha Ficou bem enjoadinho Assim Deixando ele na cama Ele tá quietinho Mas se pegar ele E esbarrar Na coxa Já era Aí eu pedi o pai dele Pra ele ir lá na farmácia Agora eu comprei um remédio Pra ele, né? Paracetamol E pra comprar aquele adesivinho Escrito show febre Gente, não achei Não dá nenhum na barra Meu Deus, não tem O barra é o O barra tem que ir perto Onde eu levei ele Pra tomar a gestão Mas é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Não vou prolongar mais Porque eu tô muito cansada E eu quero postar hoje ainda Inscreve no canal E não esquece, tá? Que vai me ajudar Poxa, vai me ajudar tanto, gente Falta tão pouco Pra 400 inscritos Agora acho que só falta 20 20 pessoas Então me ajuda aí Se inscrevendo Compartilhando Ativando o sininho de educação Pra gente poder bater A meta de mil inscritos E alcançar as 4 mil horas assistida Tá? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau